Hoje eu vim conversar a respeito da conscientização de como é, do que a gente precisa olhar as nossas crianças, mas a minha intenção é que é de tirar dúvidas. É um assunto que está difundido, está na mídia, mas muitas pessoas não sabem como procurar, aonde buscar, o que fazer, quando tem alguma dúvida, se o filho tem alguma dificuldade, qual o primeiro caminho. Então o nosso intuito é começar com esse tipo de orientação. Por quê? Porque às vezes o pai ou a família ou qualquer familiar, ele sabe que a criança tem alguma dificuldade, ele consegue observar, olha, o meu filho está com algum tipo de atraso, o meu filho tem alguma dificuldade, eu vejo que tem alguma coisa que não se encaixa, que tem critérios para talvez uma possibilidade de um atraso, mas ele não sabe aonde buscar. Então o meu intuito também é mostrar quais caminhos ele pode percorrer para conseguir que esse tratamento aconteça e o que a gente tem hoje de ciência e de efetividade no tratamento. A gente sabe que o tratamento, quando ele acontece de uma forma mais precoce, as chances de um resultado, porque a gente aproveita o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, acontece de uma forma mais efetiva, os resultados são muito melhores. Então é mais fácil para a gente conseguir. Bom, você começou sua fala falando que é um assunto que está na mídia e de fato a gente tem acompanhado nos últimos anos. E eu te faço a seguinte pergunta, qual é o papel de toda a sociedade mediante uma pessoa, ou até mesmo dessa conscientização, qual é o papel da sociedade em geral? Incluir. Porque a gente precisa entender que hoje a gente já sabe que uma a cada 36 crianças no Brasil e no mundo podem estar com autismo, tá? É a última... o CDC saiu, se eu não me engano, há mais ou menos 15 dias atrás. Então a gente já sabe que as nossas crianças com espectro, elas estão em todos os lugares. E nós precisamos desenvolver estratégias para acolhê-las, porque é muito fácil, às vezes, a gente falar que a gente faz a inclusão. Mas de verdade existe essa inclusão? Ou é uma inclusão de uma forma... Onde só eu utilizo de uma nomenclatura, mas eu não faço isso de uma forma efetiva. Nas escolas, eu consigo incluir da forma como a criança precisa, eu consigo dar todo o acesso que ela precisa, eu consigo ter um suporte acadêmico para que ela consiga desenvolver todas as necessidades que ela tem, como órgão público, como sociedade, no meu comércio, no meu mercado, na minha casa, na rua. Eu consigo entender quando uma criança está em crise, eu consigo ajudar aquela família, ou, às vezes, eu acho aquela família como uma família que não me educou aquela criança. E eu não consigo, às vezes, entender que é uma criança que está com uma desregulação emocional e que a família está tentando só, de alguma forma, regular o filho e lidar com aquele sintoma do espectro. Então, a inclusão, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de uma forma efetiva. Porque falar de inclusão e leis, a gente tem. E tem leis muito efetivas que, se funcionasse, seria muito produtivo, mas a realidade, infelizmente, não é uma realidade tão bonita como deveria ser.